Não digas palavras As dadas que não sabes, que não sentes Pois elas trazem as mágoas que só veem por crentes Pois elas trazem as mágoas que só veem por crentes Não consegues entender que nesse vazio quente Pode as palavras ter, mas nunca a palavra certa Pode as palavras ter, mas nunca a palavra certa E se não mentes, seria o amor que tanto espero A verdade mais fria, a verdade que quero O de verdade mais fria, a verdade que quero Pois é esse frio do amor que nos prende da ansiedade Também há calor na dor, a dor que traz a saudade Também há calor na dor, a dor que traz a saudade Também há calor na dor, a dor que traz a saudade Também há calor na dor, a dor que traz a saudade